Os cumprimentos a todos, a todas e a todes, o nome é Elisângela Oliveira de Santana, eu sou doutorando do Programa Multisseguminais Estudais Africana do Pós-Afro da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e vim compartilhar com vocês um trabalho narrativas antifoloniais e histórias em quadrinhos da educação. As histórias em quadrinhos já estão acompanhadas com o recurso pedagógico. A nossa proposição idática pretende promover a prática de leitura e histórias em quadrinhos de aula, com os temas de resistência negra ao domínio colonial. A igreja como Angola, Janga, de Maçã e de Estrela, e a Revolução que deu origem ao Haiti, a hora em que ele se ocorre. Teodologicamente, esse gênero textual de grande força educativa, atrai o olhar atento dos jovens, desenvolvendo o gosto pela profissão da leitura, e pôs de trabalhado de forma interdisciplinar, ao passo que estui um legado histórico de existência das populações negras, ou muitas vezes, e silenciando os currículos com a Alice. A inserção dessas ferramentas, atentando para a importância da representatividade positiva, pode contribuir a descolonização do saber e o cumprimento de normativas educações, e prevê a obrigatoriedade do ensino das histórias de culturas africanas, afro-brasíneas, indígenas, nas escolas. Bom, vem alçar que os povos originários sempre resistiram, fomente a presença letal dos grandes direitos e territórios, mobilizando diversas estratégias de sobrevivência, e perpassam pelo estabelecimento de relações complexas de negociação, com a participação ou emprego à violência, no caso da contra-violência, de acordo com o conceito de França. Entre 1791 e 1804, ocorreu a insurreção da escravidade da comunidade francesa de São Domingos, conhecida como a Revolução Aitina. Livro em São Domingos, hoje a cobrina de Regros do Sandro de Louverture, em A Revolução de São Domingos, escrita em 1908, o CLR de Remis, essa sobre a Revolta Negra da Aitina, tratando as causas e condições que favoreceram a reclusão do movimento revolucionário, com a abolição da escravidão em 1793, e a independência política da colônia, em 1804. Weiss, e defamou a primeira e única revolução escrava bem incendida na história moderna, o primeiro país independente das Américas, e por muito tempo, o único país onde a liberdade significava a liberdade para todos. a primeira e por muito tempo, a única república negra na história mundial, no relou de 2020. Entretanto, o silenciamento da evolução antitana na história ocidental revela, para o relou, os mecanismos e as relações de poder, e a produção de narrativas históricas. Os eventos radicais de São Domingos desafiam a visão ex-humanizadora da Europa acerca das pessoas negras. Portanto, os ecos da Revolução Negra deveriam ser iniciados, em virtude do Rio, na influência da libertação anticolonial entre a população descarregada e seus descendentes em todo o mundo atlântico, chamado Aitinismo, Aitinismo, em 2016, em 2015. Deste momento, para o Ocidente, a Revolução Antitana era algo impensável, e deveria permanecer assim. O papel da educação, assim como a Bruja Combina e Negros, pode contar essa história. Aí, a importância do lançamento, em 2021, em língua portuguesa, a HPE, a Revolução que deu origem de autoria de Londres. A publicação está disponibilizada gratuitamente da Universidade do Unicamp, as ilustrações do artista de Anu Halk, Ardi, professor da Universidade da Wesley, a tradução realizada pela doutora Ana Bethânia da Unicamp, pelo pesquisador Dr. Rodrigo Pulama, também, da Unicamp, professor da Universidade de São Carlos, por Felipe Sintolin, a pau da docente da Universidade de Pasquim. Salientes, em obras de M, já comendo negros, inspira a produção dos quadrinhos, juntamente com o livro, se vencê-la passando de fervor, levando em consideração a dimensão humana da evolução de justiça e dignidade. Robóis, a importância da figura de Tossan, de um noventor para o nascimento da República da China. Tossan, era filho de um analista africano, destacou a sua indigência em luta e pela capacidade de liderança. Era um ex-cranicista do retratado como comandante da Rádio, que empreendeu a luta pela abolição da extracção. Era um estrategista militar diplomata e capaz de construir diversas alianças. As unidades são as alterações. Outra narrativa que faz parte da nossa proposição de idade, que consiste em promover a prática e leitura dos quadros de Marcelo Lestalete, destacando-se para nós em Galaxão e Carbólicado em 2017, premiada no segundo internacional, e eventos no prêmio de Abutino Brasil em 2018. Angola, Janga, retratada ao quilombo dos Palmares, ao maior quilombo da América Latina e algumas milhares de escravizados fugiram de escravidão que estabeleceram na Serra da Barriga, torre de estado lá duas no Odeste brasileiro. sobrevivendo por mais séculos tornando-se referência à luta contra a opressão colonial e o sistema escravista indiazbo africana. Durante o século dezessete, o governo da Capitania Geral de Pernambuco tentou estitar militarmente o quilombo de Palmares enviando várias tropas de expedicionais. angolajanga e tropas da mesma forma que aconteceu durante a Revolução Antigua. Angolajanga existiu um ataque de expedicionais e as fosfonias e as portuguesas tornando símbolo de liberdade insociável na figura principal líder. para finalizar certamente um currículo orientado para a educação para as relações etnolaterais leva para uma via criação de espaços de enunciação à autonomia e de produção de saberes porais no ambiente escolar envolvendo conhecimentos tradicionalmente aleijados no cano literário científico da geográfica ocidental como também em posicionar a autoria afrodiastórica e a leitura de narrativas de referências destacando-se o protagonismo negro através de experiências insurgentes frente aos eventos históricos de obra de salva. Descontinando em contrapartida os símbolos coloniais e os que orificam desde o bravador de genocídio. Gostaria de encerrar dizendo que essa proposta pedagógica está de acordo com a perspectiva de quilombismo por abdia de nascimento que não expressa todas as mobilizações de existência negra através de sua afirmação cultural e humana contra o racismo assim a via racioconômica na luta pelo direito de enunciação representação de ocupação espacial porque as ideias de quilombismo ou de aquilombamento na perspectiva de coisa tem se reverberado na educação já que educadores estão cada vez mais solidários com a prática educacional de as questões. Gostaria de agradecer vocês por terem assistido até aqui e agradecer ao Coloque do Com por essa oportunidade. Forte abraço.